E aí pessoal, beleza? Tô aqui hoje pra gravar a décima parte do Detonado de Dark Souls Nessa décima parte eu vou mostrar eu matando o boss Seasless Discharge Que tá ali na frente E vou pegar o set que fica ali, que é o set da Master Pyromancer Que é o Gold Amage Black Set Bom, vamos lá Continuando daqui de onde eu parei, na nona parte do Detonado Esse boss aqui, ele é um pouco complicado de matar A primeira vez que você não tem a manha de matar ele Fica bem complicado Primeira vez que eu tentei matar ele Por várias tentativas Fiquei tentando um tempão, não conseguia matar ele De jeito nenhum, cara Sofri muito aqui Tentando matar esse boss Mas não desisti Mas nossa, perdi muito tempo tentando matar ele Até que eu peguei o jeito Agora até que eu tenho um pouco de facilidade pra matar ele Mas eu sei o quanto é difícil Matar ele a primeira vez que você não tem nenhuma noção Mas eu vou dar umas dicas aí pro pessoal que nunca enfrentou esse boss aqui Primeira vez que a gente entra é tranquilo Ele não faz nada Enquanto eu não pego O set O Gold Amage Black Set Que tá lá no final Mas é Depois que eu pegar ele Se eu morrer pra ele nessa primeira luta A próxima vez que eu atravessar aquele portal Eu tenho que vir correndo Porque ele já vai vir em cima Querer me atacar já Eu recomendo Na minha opinião Acho que o melhor lugar pra lutar contra ele É aqui nesse canto Que é A forma mais fácil de você conseguir desviar dos ataques dele É se mantendo aqui Mas acho que cada um tem sua tática Se não conseguir Lutar com ele aqui Fazer do jeito que eu vou fazer Pode tentar uma outra forma Não sei Bom, a partir da hora que eu pegar o O Gold Amage Black Set aqui Ele vai Se enfurecer Vamos lá Eu procuro sempre olhar pra ele Ver o que ele vai fazer É Eu já decorei Os movimentos dele Ela vai bater com a mão esquerda Direita, quer dizer Então eu corro Desvio E já volto pra bater no braço dele Aqui Beleza Consegui dar três porradas Ela vai bater de novo Quando ele respira Funda assim Levanta Porque Ela vai bater Bom Tomei um desacerto aqui Tomar uma poção Beleza Eu não consegui bater nele Ela já vai bater de novo Ah, caramba Que desacerto Já vai bater de novo Deixa eu olhar Já vai bater de novo Deixa eu ver Já Ah, já vai bater De novo Tem vezes que ele bate Bate de novo Ele levanta e Dá uma segunda batida Com o mesmo braço Tem que ficar esperto Aí parou Vamos ver o que ele vai fazer agora O galo vai puxar um porrete Naquele Olhar pro porrete Ela é certa de correr Morreu Dorme, viado Beleza Essa lava aí vai secar Pra gente poder Andar em cima dela E prosseguir Mas a próxima porta Que a gente vai encontrar O próximo portal Ele vai ser uma porta selada Magicamente Um portal selado Com uma magia É um portal amarelo Então Pra gente poder passar Esse portal A gente precisa Da vasilha do senhor Isso a gente consegue Só Lá em Sem Fortress Então Não adianta Agora a gente vai ter que voltar Não adianta querer Seguir em frente Aqui em Demon Ruins A gente tem que voltar E E matar os outros Boss Pra depois poder voltar aqui Esse portal Ele fica Ele fica mais ou menos Aqui embaixo Quer ver Vamos ver se dá visão daqui Tem essa ponte aqui Ele vai tá Ali na frente Olha lá Aquele portal amarelo ali É Aquele portal É um portal selado Com magia Pra quando a gente Conseguir passar por ele A gente precisa ter A vasilha do senhor Bom pessoal Vou fechar esse vídeo Por aqui Só vou Chegar aqui na fogueira Marcar aqui Checkpoint E Se você gostou do vídeo Clique em gostei Aí Pra dar uma força Pra mim E Caso você tenha alguma dúvida Ficou alguma dúvida aí Alguma Caso você tenha algum comentário aí Que Alguma dica pra mim Fazer os vídeos Deixa no comentário aí Eu tô lendo Dicas de todo mundo E é isso aí pessoal Até mais Falou Tchau 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 Obrigado.